Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, rosnados, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por Lobisomens Olá amigos fascinados por lobisomens, nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade e os fatos aqui estão. E hoje eu vou apresentar mais alguns relatos da cidade de Osório, no estado do Rio Grande do Sul, os primeiros que eu já apresentei, eu vou deixar nos primeiros links, na descrição. Os novos relatos foram enviados por outro inscrito, e antes de apresentar os novos relatos, eu vou apresentar uma foto que ele me enviou, que nas palavras dele, poderia ser um cão do inferno, que na verdade, diferente do que muitos pensam, o que chamam de cão do inferno, é nada mais e nada menos do que um lobisomem, o nome cão do inferno é um nome dado pelas próprias pessoas, que associam todo lobisomem ser do mal, porém, geralmente esse tipo de lobisomem é na forma espectral, ou seja, em espírito, que no caso, nem todos conseguem ver, quem tem mediunidade, consegue ver com maior facilidade. Na foto que ele me enviou, não está nítido, mas dando zoom, é possível ver o vulto como se fosse um cachorro grande, e ele disse que sumiu em um piscar de olhos, se fosse um cachorro teria saído nítido, ou seja, é como eu falei, nem todos conseguem ver, mas quem tem mediunidade, pode ver com maior facilidade, eu mesmo, vejo perfeitamente, mesmo sem dar o zoom, confiram a foto. E aí 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 Ele me mandou uma filmagem do exato local onde o lobisomem espectral apareceu durante o dia e durante a noite. O que é o lobisomem? Embora esse lobisomem seja na forma espectral onde ele mora, está tendo indícios de outros lobisomens em vida mesmo, pois ele tem encontrado algumas pegadas. O inscrito conta que ocorreu um fato na sua antiga casa. Certo dia, ele estava voltando do mercado por volta do meio-dia e tinha chovido a noite toda. Ele olhou para o vidro da porta e tinha a marca de uma mão enorme e com garras também enormes e mostrava todas as linhas da mão. As garras eram muito estranhas, sendo que a mão era uma metade de mão humana e metade de lobo. Nas palavras do inscrito, talvez não fosse um lobisomem completamente transformado. E realmente é isso mesmo, pois como eu já expliquei várias vezes, muitos lobisomens não se transformam por completo. Porém, mesmo que esse lobisomem não tenha se transformado por completo, o inscrito acredita que pode ter sido o espírito de um lobisomem, no caso, na forma espectral, como eu mencionei no início. E realmente pode ter sido isso também, até porque, dias depois, apareceu algo preto subindo as escadas. E outra possibilidade pode ser algo relacionado à magia negra, pois o inscrito tem uma tia que fez pacto e faz trabalhos maldosos para sua família. Certo dia, a mãe do inscrito foi em uma casa de religião para se proteger do mal que sua tia fazia. E o dono da casa de religião virou muito amigo da sua mãe. Sua tia descobriu que ela estava indo nessa casa e matou um animal para darem uma oferenda, fazendo também trabalhos para o dono da casa. Teve uma vez que o dono da casa de religião ligou para sua mãe, umas nove horas da noite. Ele falou para ela que estava andando de carro na estrada, dessas que quando sai da cidade, tem muitos matos. E ele disse que, quando estava passando perto de uma árvore, viu debaixo dela, um lobo todo cinzento, e achou que tinha atropelado. Ele voltou para olhar, e não tinha nada. E assim que ele estava chegando em casa, viu de novo o lobo, o qual estava observando ele pela janela. E quando ele encarou o lobo, o mesmo sumiu. Um fato interessante que o inscrito conta, é que Osório fica a cerca de uns cinquenta minutos da cidade de Gravataí, a qual eu venho postando uma série de relatos, informações e provas. Durante um amanhã, ele encontrou mais algumas pegadas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Tem uma senhora e um senhor que não gostam de crianças, e a casa deles é cheia de mato em volta, e eles são muito maus. Um conhecido do inscrito, disse que teve uma noite, que ele viu dois vultos e olhos brilhando, e teve outra noite, que um amigo dele, ouviu alguns uivos, Os quais pareciam de um lobo misturado com um grito, que no caso varia muito, tanto que aqui no meu canal, tem vários uivos diferentes. No dia 6 de março, o inscrito encontrou um dente muito grande na grama, e a sua cadela queria comer ele. Ele me perguntou se era de cachorro, e eu respondi que era muito grande para ser de um cachorro, e eu comparei com o dente real de um lobisomem, Que um amigo meu, que um amigo meu, e do Rafael Ribeiro, do canal Oráculos do Sobrenatural, ganhou como uma forma de colar, e é o mesmo tamanho. E eu também mostrei para uma inscrita que é bióloga, para ela poder analisar, e pela sua experiência com animais, ela disse que realmente, não parece ser um dente de um cachorro. E tudo indica que esse dente, é devido a alguma briga, entre dois lobisomens, assim como eu já postei relatos, sobre confrontos. E um fato muito interessante, é que esse dente foi arrancado pela raiz, pois é possível ver muito bem, que está junto com um tipo de osso. E para ser um dente de um cachorro, alguém teria que arrancá-lo, com um alicate bem potente, para poder sair até a raiz. No dia 24 de março, por volta das 18 horas e 30 minutos, até as 19 horas, o inscrito estava andando de moto com o seu amigo, na chácara do próprio amigo. E eles estavam passando por uma estrada abandonada, que é cheia de areia e florestas em volta, onde já aconteceram muitas coisas ruins, e é cheia de espíritos. Do nada, a moto começou a ser empurrada, e eles caíram. Quando eles se levantaram, ouviram o uivo muito longe, que era muito grosso, e parecia de dor e agonia. E o inscrito suspeitou que fosse um lobisomem. Eles ficaram em silêncio, para terem certeza, e ouviram novamente o mesmo uivo. Eles levantaram a moto, e voltaram para casa, indo pela floresta, e se sentiram observados por algo. E a última informação até o momento, é sobre um homem que pega sangue de cachorros, e coloca em um crucifixo do diabo. Conforme o inscrito diz, todos da sua rua, comentam que ele mata cachorros, e pega o sangue. O que significa, que ele é um lobisomem de pacto. Bem amigos, caso ele me relate mais alguma coisa, no decorrer do tempo, eu estarei atualizando. Até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri